É, meus amigos, essa semana começaram aí novamente os burburinhos de uma possível venda do braço de games da Warner, incluindo o próprio Mortal Kombat, entre outros estúdios que eles têm ali à sua disposição para poder produzir esses games. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar justamente sobre isso, eu separei uma matéria aqui do Video Games Chronicle para poder trazer para vocês, falando um pouco sobre isso e algumas coisas relacionadas ao Financial Times, que foi a fonte original ali que trouxe essas informações para a gente. Inclusive, tivemos atualização no dia de hoje pelo que o meu brother Renanzão Ferraz, que está me ajudando a coletar as informações, trouxe aqui para mim. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e simbora para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo da Batalha Titã, que já está disponível no Mortal Kombat 1. Pessoal, não perca tempo, resgate lá. E no videozinho, eu mostro como vencer o Kuenchi de uma forma bem tranquila. Acesse aí e dê essa forcinha para a gente também, se vocês puderem. Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui para a matéria do Video Games Chronicles, para a gente poder ler o que eles passam aqui, da fonte que eles pegaram lá, que foi no caso do Financial Times, e a gente vai debatendo sobre alguns pontos que são colocados aqui nesse texto, tá? Vamos lá. Warner Bros. Discovery está considerando vender uma participação em seu negócio de videogames. Eu dei ênfase nessa parte da participação, porque eu vi algumas outras matérias também divulgadas por aí pela internet, falando que eles estavam com a intenção de vender não só uma participação, mas todo o braço de games. Vamos lá, ó. É o que dizem fontes do Financial Times, que afirmam que a gigante da mídia está buscando se desfazer de ativos menores, em uma tentativa de ajudar a reverter uma queda de quase 70% no preço de suas ações, desde que a Warner Media e a Discovery se fundiram em 2022. Dizem que a empresa está considerando ofertas para vender a emissora polonesa TVN, ou uma participação em seu braço de videogames, ou uma participação no caso, né? Que abriga uma dúzia de estúdios, e aí eles entram em detalhes em quais estúdios são aqui que a gente vai comentar, ó. Eles incluem Avalanche Software, que é o do Hogwarts Legacy, A Rocksteady, que fez o Esquadrão Suicida há pouco tempo, TT Games, que são dos jogos Lego, Netherrealm, do Mortal Kombat, Monolith Productions, que fez Terra-média Sombras da Guerra, e que, se eu bem me lembro, eles estavam desenvolvendo também um jogo da Mulher Maravilha, se minha memória de velho não falha, e o Warner Bros. Games Montreal, do Gotham Knights. No mês passado, essa daqui é uma informação interessante para se atentar, ó. A Warner anunciou que havia adquirido a Player First Games, o estúdio por trás do jogo de luta de plataforma gratuito, multiversos, por um valor não revelado. O executivo da Warner Bros. Discovery, JB Perretti, disse no início deste ano que o negócio de jogos da empresa gira em torno de quatro propriedades intelectuais principais, que são todas negócios de mais de bilhões de dólares. Eles são Mortal Kombat, Game of Thrones, DC e Harry Potter. Enquanto o spin-off de Harry Potter do ano passado, Hogwarts Legacy, foi o jogo mais vendido de 2003, a Warner teve um prejuízo de 200 milhões no outrora, muito aguardado, Suicide Squad Kill the Justice League, o Esquadrão Suicida no caso. O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, disse no ano passado que a empresa estava focada em transformar as suas maiores franquias de amplamente baseadas em consoles e PCs com um cronograma de lançamento de 3 a 4 anos para incluir mais jogabilidade sempre ativa por meio de serviços ao vivo, multiplataforma e extensões gratuitas com o objetivo de ter mais jogadores gastando mais tempo em mais plataformas. E aqui se encerra essa matéria, que foi basicamente um resumo da Financial Times. E aí, meus amigos, alguns pontos importantes aqui para levarmos em consideração. Primeiro de tudo, é eles falando sobre a possibilidade da Warner vender uma participação em seu negócio de videogames, visto que nós tivemos algumas outras matérias falando sobre eles venderem a divisão de games por inteiro. Eu acho isso bem difícil, na minha humilde opinião, deles venderem todo o braço de games deles ali, porque eles sabem muito bem o potencial de cada uma dessas franquias que eles têm na mão atualmente, entendeu? Mortal Kombat, os jogos Lego ali, o próprio Hogwarts Legacy vendeu pra caramba ali com a Avalanche Studios, então é bem possível que eles pretendem fazer uma sequência aí pra nós no futuro. E um outro ponto de atenção aqui que eu fico matutando também é, se eles tivessem a intenção de vender todo o braço de games para poder cobrir todo esse prejuízo que eles tiveram depois da fusão da Warner e a Discovery ali, eles não teriam adquirido, eu acho, na minha humilde opinião, tá? Mais uma vez, a Player First Games, que é o estúdio responsável pelo jogo Multiversus, que foi relançado há pouco tempo. Então assim, o que eu imagino é, se eles fossem de fato vender alguma coisa, poder suprir esse prejuízo na parte de games, seria talvez aqueles estúdios que não estivessem dando o retorno esperado, como a própria Rocksteady aqui com o Esquadrão Suicida, que deu um prejuízo enorme pra eles, como a gente tá sabendo, só que não é por conta da própria Rocksteady, entende? Porque nós sabemos que esse estúdio aqui em questão é bem competente, visto jogos como o Batman Arkham que eles entregaram pra nós, né? Essa queda brusca que aconteceu com o Esquadrão Suicida foi justamente por conta das diretrizes que a própria Warner tomou ali, né? Tornando o jogo live service, não se preocupando em outros aspectos ali que são muito importantes pra diversão do jogador. Então assim, pessoal, reforçando, para mim, eu acho bem difícil eles venderem o braço de games por completo ali, visto o potencial que tem. E aí, nós tivemos mais uma matéria saindo lá na Financial Times, inclusive agradeço mais uma vez o Renanzão pelas informações aí, falando que a Warner cortou mais de 9 bilhões de dólares em programas de TV e pelas informações que ele leu nessa matéria e me passou, não citaram nada acerca dos games. E aí, meus amigos, o Define, que também cobre muitas coisas relacionadas a Mortal Kombat, ele trouxe uma publicação aqui no Social Twitter também bastante interessante acerca desse mesmo caso, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. A Warner Bros. Discovery decidiu começar a licenciar os seus IPs para outros estúdios, similar a como a Disney licencia os seus IPs. Parece que essa é a rota que eles estão tomando para recuperar algum dinheiro da divisão de games em vez de vender. Poderíamos começar a ver spin-offs de Mortal Kombat novamente e deixar a NetherRealm se concentrar nos Fighters, no caso, os jogos de luta, né? Ele coloca até a imagem aqui do Charlie Monkz, no caso de licenciar suas IPs, é tipo, eles ainda detêm os direitos, mas eles deixam que outros estúdios façam jogos desses títulos específicos que eles têm em mãos, entendeu? Então, eles poderiam entregar o Mortal Kombat, dando um exemplo aqui, né? Pra que uma empresa especializada em jogos terceira pessoa, ou de aventura e ação e tal, pudessem fazer um jogo nesse sentido com este título. Por isso que ele colocou até mesmo a imagem do Charlie Monkz ali pra gente. E eu acho que essa seria uma ideia muito boa, né? Enquanto a NetherRealm se concentra no jogo de luta propriamente dito, outras empresas ali, licenciando esses direitos e tal, poderiam fazer outros jogos ali, não só do Mortal Kombat, tá? Mas de outros títulos que eles têm em mãos também, como o próprio Harry Potter, a DC também, e por aí vai. Então, assim, por mais que a ideia seja atrativa, né? Do Mortal Kombat ir pra uma outra empresa que dê mais liberdade pro estúdio trabalhar e tal, sem ficar impondo diretivos, poder transformar o jogo numa coisa ou outra, que a gente sabe que ele não é, como os próprios Live Services aí, que os Aslave da Warner, né? Há um ano atrás, como eu li na matéria aqui pra vocês, tinha comentado sobre transformar os seus jogos ali para serviço, eles acabaram de ver que não dá certo. Vamos ver se com essa agora, e o prejuízo que o Esquadrão Suicida deu também pra eles, eles coloquem as suas cabeças no lugar ali, né? E se eles forem, de fato, licenciar suas EPs, como o Detain tá levantando aqui o rumor pra gente, que eles deixem os seus estúdios principais, como a própria NetherRealm, mais livre pra poder trabalhar nos seus jogos ali, de forma que eles sejam lançados como devem ser, sem nada ruchado, como aconteceu com o Mortal Kombat 1, a gente sabe muito bem disso aí. E, por enquanto, o que nós temos de informações é isso, pessoal. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a todo esse caso aí, o que vocês pensam a respeito disso? Se vocês, assim como eu, acreditam que eles não venderiam o braço de games por completo, porque eles enxergam o potencial dos jogos e dos estúdios que eles têm na mão, e se essa opção de licenciamento de EPs aqui, como o Detain levantou, seria uma forma mais inteligente deles saírem desse buraco que eles estão. Eu vou adorar ver os comentários de todos, galera, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!